Pela primeira vez na história da Concatedral Nossa Senhora da Glória de Francisco Beltrão, as celebrações da Semana Santa serão realizadas sem a presença dos fiéis. Assim como já vem acontecendo, a programação religiosa será com portas fechadas, mas transmitidas pela rede social da paróquia Concatedral FB e pela página oficial da Concatedral no endereço concatedralbeltrão.com.br. O tríduo pascal inicia nesta quinta-feira e será presidido pelo Bispo Dom Edgar. São três dias, como se fosse uma única celebração, na quinta, na sexta e no sábado santo, revivendo os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então na quinta-feira às 19h, a missa da Instituição da Eucaristia, do Lava Pés, Instituição do Sacerdócio. Na sexta-feira às 15h, a celebração da paixão, morte de cruz, da veneração da Santa Cruz. E no sábado às 20h, a Vigília Pascal, com a bênção da água, também a preparação do sírio. É já a celebração pascal que nós faremos na nossa comunidade. A programação da Semana Santa encerra no domingo de Páscoa, com celebração transmitida ao vivo. No domingo nós teremos nas celebrações normais, às 9h30 e às 19h. Todas elas transmitidas pelo rádio e também pela página de Facebook da nossa paróquia.